Bom dia, bom dia, bom dia! Dia 2 de setembro de 2019, mais uma tonelada que vai pra água agora. Ontem, terça-feira, dia 1º, foram mil quilos. Hoje, mais mil quilos. Amanhã, 500 quilos no tanque maior. Sexta, 500 quilos no tanque menor. E no sabadão, três toneladas. Duas toneladas de tilápias e uma tonelada de tambas. Tambas bonitas, de 2 quilos até 4 quilos. Top demais! Pescador João Bosco, fazendo a marcação da pesagem, a conferência pra vocês. Tudo transparente aqui no Varadouro. Semana dá 6 toneladas. E o pesqueiro tá lotado, graças ao bom Deus! E vamos que vamos! Mostrar as tilápias pra vocês, que é isso que vocês querem ver. Tilápias de Uraí, Paraná. Vamos fazer a checagem aqui, ó. Olha que beleza! Olha a qualidade das tilápias. Olha, que coisa linda, galera! Show de bola, hein, João? É a alegria do pescador, né, João? Top, top, top! Soltura espalhada no tanque. Hoje, meio a meio, 500 quilos no tanque menor, 500 quilos no tanque maior. Olha o pescador aí, bem-vindo. Primeira vez no Varadouro. Tamo junto! Show de bola! Vamos que vamos! O show não pode parar. 6 toneladas na semana. É aqui no Varadouro, a maior soltura da região. R$ 70,00 pesca à vontade por 12 horas. R$ 50,00 por 6 horas. Casal, R$ 100,00 pesca por 12 horas. Pescaria 24 horas a partir de terça-feira. Pesqueiro aberto de terça-domingo. A partir das 6 da manhã. Portão fecha às 21 horas. Mas a pescaria continua do lado de dentro. E é top demais! Peixe tem! É só vir pescar, galera. Daqui a pouco eu vou filmar a soltura no tanque maior. Olha aí pescadores, continuando. Primeiro tanque, 505 quilos, né? Certo, seu João? Certinho. Pode conferir aqui, 505 quilos no primeiro tanque. Beleza! Segundo tanque, o restante, mais 500 quilos. Pesqueiro tá bonito. A galera tá pegando. E vamos que vamos!